Vai pegar alguma coisa, tá? Bia... Quando essa paninha estiver afundando, você dá um... Cuidado pra não cair lá, Bia. Eu nasci dali pensando que... Jogou a pedra? Não, não. Estou lendo, mas simbê. Simbê é que é o mato ali. Mas ele mata, é mato ali? Lógico que é. Se for assim, ó. Se for assim, essa daqui é o filhote. Isso aqui é o filhote? É a mesma coisa, ó. Nada a ver, Capricol. É o filhote? Nada a ver. Aqui, um monte aqui, ó. Se for aqui, eu vou botar um de cobra aqui, ó. Ó. Meu Deus. Meu Deus. Eu tenho medo, hein? Se for lá, você ainda não tem essas filhas. Abagou, já? Hã? O que aconteceu? Meu Deus, saiu 10 vezes já. É? Não, mas essa. É assim mesmo. Meu Deus. Meu Deus. É só você deixar ele e pegar isso, mano. Não, mas isso é tão puxor de chão que ele vai vim, ó? Que fechou de chão? Que fechou de chão. Que fechou de chão? Tá, Bieta, está a dor. E aí, Bia, pegou quantos já? Quatro É? Os peixinhos, né? Mais colado Eu não sei se calado Deixa eu usar, Tio, eu vou pegar aqui Tá? Uhum Desolvindo, pescando aqui Vou pegar um rovalo, que fica lindo, né? Essa rova da revista, que é brilho? É, mãe O que? É uma doença, diz Eu tô com meio doença, uma pesteira Vou ver pra esconder na minha unha Escalpei Então tá indo embora, né, Bia? Então o sol tá muito forte Espero que o Zato consiga antes da gente ir embora É? Quando a gente falou que ele ia vir pra cá, ele já tinha conseguido Ele ia conseguir Vai tentar mais, Zaque? Vai tentar, sei lá Também vou tentar só a última Eu vou fazer a chave Olha Cadê o... Ali o... Guardaram? Tá aí, né? Tu comecei o que? Ah? Onde que é? Aí Olha aqui a cabeça do peixe Eita É aqui Tá aqui Tira Cadê? Cadê? Oi? 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 Onde que é 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 que Não, não, eu só vi você. Você viu, né? Ele foi puxar o negócio e quase bateu na minha cara. Foi mesmo? Vamos lá. A ponte. Não, eu já pudei em todos. Em todos? Em todos. Essa é a caia que é feita de pedra. É. Tem que ficar por aí, né? Tem o quê? Pobre. Ah, tem. Isabela Paula. Isabela Paula? Vanessa, gelo. Vanessa, gelo. Vanessa, gelo. A mais A. Gelo. Emily mais Esther. E. Jesus. E. E. Cidamelo. Cidamelo. Rego. Olha o rio. Olha, tem um riozinho aqui embaixo, ó. curso. Olha, Aranha. Olha a Aranha. Vai, chefe. Vai, chefe. Olha a aranha ali, chefe. Olha o aranha ali, chefe. Poxa. O o chefe. Grava a Aranha, grava a Aranha. Aranha. Olha ela. Rapaz, você está seguindo? A outra ali, na direita. Olha esse bicho aqui. Caralho. Olha o passarinho. Olha o tamanho do rabo dele. É um rabão, parece um morcego. Olha lá. Esse é um rabão. Olha lá. Não vi hoje ou não? Eu tô filmando, depois eu tiro o print e aí dá pra tirar foto, né? Maria. 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 É? Maria. 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 O que é isso? 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 O que é isso?